Nesta semana começou a entrega dos uniformes para os alunos da rede de ensino municipal de Sarandia. Nossa equipe tem mais informações. As crianças já estavam ali só esperando e teve até quem quis um lugarzinho mais confortável. Aqui no meu colo está o José Miguel, que é um dos alunos aqui do CEMEI. José Miguel, o que você está esperando? O tênis, a camisa e o short. Tudo isso você vai ganhar? Vêm muitos alunos novos para iniciar o ensino dele, mas você pode ver ali o uniforme do ano passado, estão todos usando, então acaba dando na mesma. Então atrasa ali um mês, um mês e pouquinho, mas é por isso, porque tem que pegar a nova numeração de cada aluno para poder mandar confeccionar. Mais de 11 mil kits vão ser entregues. A expectativa é que até da próxima semana todos os alunos estejam com os novos uniformes. São três camisetas por aluno, dois shorts, dois par de meia e um tênis. Essa é uma conquista que a nossa cidade vem tendo para que a gente possa dar um atendimento para as nossas crianças e dar economia para os pais, para as famílias, que muitas vezes não têm condições de comprar o uniforme. Obrigado. Obrigado. Obrigado.